Antes de mais nada, é bom saber qual é a mensagem da semana, doutora Mantovani, né? Pra nossa semana já começar equilibrada. Pode rodar. Olá, muito bom dia a todos. A gente tá começando a mensagem da semana. E hoje pra falar da lua que está na sua fase nova, passeando pelo signo de câncer. O que traz novos amores, novas oportunidades, novas possibilidades de encontrar tudo aquilo que a gente deseja pra ser mais feliz. E esta semana é uma semana importante pra gente prestar atenção às pequenas coisas que nos trazem encanto. Você tem se deixado encantar pelas coisas boas da vida? Essa é uma mensagem importante pra gente praticar. O salmo dessa semana é o salmo 84, que traz a felicidade, a paz e a tranquilidade para a alma. E ele diz assim, Os números da sorte são o 1, o 13, o 29, o 30, o 48 e o 51. O incenso é o de Madre Silva, que é um grande regenerador em todos os níveis, inclusive no campo espiritual. A cor da semana é o branco, que traz a espiritualidade, a pureza, a inocência e a honra. E a pedra mais indicada pra esta semana é a bronzita, que afasta as maldições, os feitiços, o mal olhado e também traz a serenidade. E daqui a pouco eu volto com todas as previsões do Zodíaco, carta dos aniversariantes, carta da semana e muitos atendimentos. Até já! Até daqui a pouco então, querido André Mantovani. E lembrando que já tem uma foto fofa minha e do André lá no Insta, que a gente tá de mãos dadas, pra você colocar a sua pergunta lá e participar, né? No momento das previsões, a gente consegue temperar alguns atendimentos aí. Nome completo, data de nascimento, tudo isso na mensagem e a sua pergunta é claro. No programa, segunda-feira também, que a gente tem as previsões com o André, com a energia deliciosa e tudo bom, querido? Bom dia! Você tá linda de rosa, eu gosto que você use rosa. Eu tô parte do cenário hoje, praticamente, ali com o leãozinho, que é só uma coisa só. Fica com cara de boneca, linda. Obrigada, amor, eu amei sua blusa também. É, né? Branco, você sabe que eu sou apaixonada por essa cor. É bom demais, né? Agora, vamos fazer as previsões? Vamos começar? Assim dá tempo da gente fazer uns atendimentos aqui. Vou fazer com o tarô, porque sábado eu tenho curso de tarô com as cartas tradicionais, mas que o pessoal já se familiarizando. Isso, vamos lá. Começando com os arianos, né? Isso. Começamos com uma carta bem importante do tarô, que é a carta da morte. E essa é uma carta que fala de transformação, de mudança. Este é o momento para os arianos cortarem da sua vida aquilo que não faz mais sentido e se autopromoverem com algum tipo de mudança. e apostarem em alguma coisa nova. Deixar o que é velho ir embora, para que novos acontecimentos cheguem na sua vida. Mas é uma carta de limpeza e de purificação. Não é uma carta negativa, viu, Reino? Tá certo, muito bom. Taurinos, né? Isso. Segundo o signo do Zodíaco, vamos dar uma olhada. Como é que vai ser a semana dos Taurinos? Carta da Justiça. Boa para assinatura de papéis, contratos. Esta é uma carta que também fala de acordos importantes e melhora material. Então, Taurino, tudo que for ligado a trabalho, a investimentos, as questões financeiras, esta é uma semana importante para que você resolva, para que você tenha bons resultados. E, olha, uma semana para você deixar o coração um pouco de lado e agir com a razão. Porque se você ouvir a razão, você vai conseguir fazer mais estratégias para encontrar o que você tanto deseja. Tá certo, muito bom. Agora é a vez de gêmeos. Gêmeos. Carta do Papa. Eu gosto bastante dessa carta. Você sabe que eu sempre falo dela aqui. Porque é uma carta de amadurecimento, uma carta de crescimento, de expansão. Uma carta também onde os geminianos estarão ouvindo mais a voz interior. Buscarão, inclusive, o entendimento da própria vida, buscando conselhos com pessoas ou até mesmo com a sua própria divindade, suas crenças pessoais, para superar obstáculos e superar dificuldades. Semana importante para associações e também para os geminianos solteiros, casamento, novidade aí no relacionamento que pode se tornar sério. Tá certo. Vamos, né? Vamos começar com os atendimentos? Olha só. Primeiro é da Vivian Alves Cardin. Ela nasceu em 11 de junho de 85. Ela tem uma ação judicial contra a construtora da casa dela, né? Ao todo são cinco casas. Ela tem um dinheiro para receber lá. Ela quer saber se vai dar tudo certo. Tá. Vivian Alves Cardin, 11 de junho de 85. Bom, vai demorar um pouquinho para se resolver. O jogo fala que ela precisa ter autoconfiança. Parar de ficar falando das coisas para os outros, porque isso tem atraído para ela algumas dificuldades, tanto emocionais como até energéticas, viu Rê? E isso é importante para que ela possa se preservar. Ela vai conseguir resolver, mas apenas no ano de 2017, no primeiro semestre. Até lá é preciso ter paciência e não se desgastar demais. Vamos voltar com o André? Quero saber agora dos cancerianos. Pois é, o seu signo, né? Mas para todos os cancerianos que já estão ansiosos esperando esse momento. Vamos lá. Estão aniversariando essa semana também, né? Estamos em câncer ainda. Olha que carta linda. A carta da força. Ah, que bom. Esta é a carta da força pessoal, da realização, dos desejos que se tornam verdade na nossa vida. Então, esta é uma carta que fala de positivismo e pede para você, canceriano, não impor a sua força de uma maneira agressiva ou até mesmo indelicada. Use da sua afetividade, da sua afetuosidade, da sua delicadeza para conseguir aquilo que você quer. Uma semana bem produtiva e bem próspera em todos os aspectos. Faz muito sentido. Um segundinho de silêncio para acabar de assimilar. Tá bom. Muito bom. Agora é vez de leão, meu ascendente agora. Seu ascendente agora. Vou prestar mais atenção também. Fez um sucesso. Que legal saber, viu? Que muito feliz. Olha, carta da imperatriz para os leoneses. Esta é uma carta que fala de sucesso, progresso, alegria e principalmente de multiplicação na questão material. Os leoninos esta semana estarão com toda a força, com toda a energia para alcançar realizações e metas na parte material, rei. Agora, o cuidado que esta carta traz é nervosismo, excesso de comunicação, falar aquilo que não deve muitas vezes. Então, prestar um pouquinho de atenção nesse sentido. Mas é uma carta onde vocês, né? Os leoninos, irão brilhar e muito. Uma carta de boa saúde também. Tá bom. Tá bom? Beleza. A carta ótima. Depois de leão é a vez de virgem, né? Vamos lá. Dá uma olhadinha. Como é que vai ser a semana dos virginianos? Poxa, não é das melhores, mas tudo bem. Justo de cara de ponta cabeça aí, cuidado. Enforcado. O enforcado, né? Esta é uma semana de superação para os virginianos de uma forma geral. Então, fazer sacrifícios para encontrar aquilo que tanto deseja. Não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos, virginiano. Então, talvez as mudanças que você queira para a sua vida vão depender única e exclusivamente do seu sacrifício. Não espere por nada nem por ninguém. Pode ser uma semana um pouquinho mais sofrida internamente, mas nós, virginianos, conseguiremos superar as dificuldades. Isso é importante, o aprendizado que fica depois de uma dificuldade, né? Mais um atendimento. Fátima Gonçalves Marques, 25 de março de 55, ela nasceu. Ela disse que a vida dela está estagnada. No geral, ela quer saber se terão mudanças aí. Obrigada pelo carinho, viu, linda? Bom, o que eu vejo aqui é o seguinte. Ainda há um período de certas dificuldades. Nos próximos seis a sete meses, ela vai enfrentar alguns conflitos. Porém, o jogo fala que ela é uma pessoa de muita sorte e uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, de muita força interior. E é essa força que vai fazer com que novos caminhos e novas portas se abram para ela. Precisa se cuidar espiritualmente, dentro do que ela acredita, numa filosofia de vida ou religião. Mas eu vejo que nos próximos sete meses, vem mudanças e transformações para ela. Ai, que bom. Boa sorte. Depois dessa cartinha aqui. Vamos ver se melhora aí, né? Não foi legal enforcar essa semana, né? Fazer o quê? Boa. Vamos ver os Libriandos. Carta do Sol. Aí já ilumina tudo, já fica tudo certinho, muito bom. Feliz. Essa é a carta que fala das alegrias, das realizações, do sucesso, da clareza, da consciência. Inclusive, esta semana o Libriano terá a chance de buscar nas amizades, nos amores, nos relacionamentos e até nas novas oportunidades, uma chance de ser mais feliz, de estar com o outro, que é tão importante para o signo de Libra. E o mais legal, uma carta de vitalidade. Então, os Librianos que estiverem um pouquinho preocupados com a saúde, terão bons resultados durante toda a semana. Ok. Tá bom? Depois de Libra, veja o escorpião, né? Isso. Vamos ver aqui. Olha que bom. A Roda da Fortuna. Ai, que carta ótima. Mudanças positivas na vida dos escorpianos, mudanças benéficas, histórias acontecendo rapidamente e a força do destino agindo na vida de vocês, escorpianos. Então, qualquer mudança que surgir na vida material ou principalmente na vida profissional, serão bem-vindas. Então, façam com que os movimentos sejam positivos para a vida de vocês de uma forma geral. Ganhos de dinheiro inesperadamente. Olha que legal, Reino. Opa! Então, isso é uma carta que fala até para a gente, de repente, fazer uma fezinha. Oh, coisa bom. Um dinheirinho inesperado. Um dinheirinho inesperado vem aí para os escorpiãs. Maravilhoso. Tá bom? Sagitário. Carta da Papisa. Carta da Papisa. Enquanto o escorpião estará com uma semana bem agitada, a Papisa fala de cuidado, de espera, necessidade de você falar menos, ouvir mais, planejar melhor as suas ideias. Uma semana de gravidez. Tá. Uma semana de gestar. Tá. E pode ser também a gravidez para as mulheres sagitarianas que desejam aí ser mães. Mas é uma semana de cautela e de não ficar fazendo chantagem emocional com as coisas que vocês querem alcançar. Tá legal, não? Mais silêncio e menos, mais percepção, intuição. Tá. Tá certo. Boa semana, sagitariano. Vamos fazer mais um atendimento aqui? A Fátima Duarte Lox, ela é de 27 de junho de 59, bastante canceriana, né? É verdade. Ela está perguntando aqui sobre a vida financeira e amorosa dela. Como é que vai ficar? Ela quer um panorama geral aí. Tá. Vamos perguntar aqui então para o jogo. Vejo um período de muitas mudanças nos próximos meses e mudanças benéficas. Tá. Prosperidade, caminhos legais chegando, novas oportunidades. O que o jogo diz para você? Não ficar se sentindo injustiçada pela vida e talvez seja necessário você dentro da sua espiritualidade fazer algumas mudanças interiores, rei. Porque as mudanças externas dependem das mudanças internas que a gente faz. Mas você nos próximos meses pode contar com um período de muita mudança e de riquezas no seu caminho. Tanto emocionais como materiais também. Oportunidade de trabalho. Tá certo. Daqui a pouquinho eu volto então. Andrezinho tem mais para a gente, hein? Vamos acabar o Zodíaco. Tem mais atendimentos. De repente dá tempo. E tem carta da semana e dos aniversariados. Os três últimos agora, né? Agora é Capricórnio, Aquário e Peixe. Tá bom. Então vamos falar da semana dos Capricornianos, das mamães e de todos os Capricornianos que estão acompanhando a revista agora. Carta da Lua para o Capricorniano. Também é uma carta que fala da necessidade de cuidar dos sentimentos do passado, das coisas que ficaram mal resolvidas e que ainda ficam de alguma forma sendo um fantasma no seu caminho, o Capricorniano. E talvez algumas situações até irão bater na sua porta para que você resolva. Uma semana para planejar viagens, mudanças de casa, mas não é uma semana boa para as questões de dinheiro e de trabalho. Ouça mais a sua intuição, ouça mais o seu coração, mas não se perca dentro das ilusões e das fantasias, tá? Procure ter os pés no chão. Ok. Aquarianos. Olha, essa carta não teria uma carta melhor para representar esse signo e sair com mensagem para eles essa semana, a carta do louco. Ai, que bom. Porque essa é a carta que fala da novidade, de olhar o futuro, de se lançar as novas oportunidades, os caminhos novos, mas não é uma semana de estabilidade. O aquariano, ele é meio louquinho mesmo, no bom sentido, né? Da palavra. É uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que sempre está buscando o novo. Dessemida, né? Isso. E esta semana, isso vai ficar muito intensificado de uma forma bem legal para vocês. Cuidado com infantilidade e imaturidade diante de alguma situação importante da vida. Ok. Tá bom? Depois de aquário, a gente finaliza com peixes. Vamos ver como é que vai ser a semana do leãozinho que já está esperando a cartinha dele. Olha, a carta do imperador. Hum! Essa que é uma carta de estabilidade, de melhora, de crescimento material, de crescimento espiritual e também uma carta de organização. Uma carta de boas realizações na parte profissional, na parte pessoal. E olha, é importante que o pisciano esta semana fique mais centrado, ouvindo a razão, muito parecido com o que saiu para o signo de touro, né? Então, ouvir mais a razão, fazer as coisas de maneira estruturada e não ficar com medo do futuro. Olhar para o presente, para as realizações que já foram conquistadas. Ok. Tá bom? Maravilha. Ótima semana para os piscianos, então. Encerramos assim o Zodíaco. Vamos para a carta dos aniversariantes? Vamos. A gente vai tirar com o tarô cigano agora, né? Isso. Porque aí a gente faz a carta da semana com o tarô tradicional. Tradicional também? Isso. Então, vou recolher aqui, ó. Vamos lá. Então, uma boa semana, só não, um bom ano, né? Para todos os aniversariantes agora. Falando em aniversariantes, eu acabei me esquecendo de falar do meu lindinho, do Klaus, que é o meu sobrinho, que fez aniversário ontem, meu sobrinho afiliado, filho da minha irmã e da minha irmã Raquel, né? Então, beijo. Feliz ano novo para você, meu lindo, que você tem um ano maravilhoso, que é tudo isso que eu desejo para você. E, presta atenção na cartinha, que é para você também. Vamos ver. Feliz ano novo, então. Oito aninhos, olha que delícia. Uma saudade da infância. Infarto. É um lindo, é um lindo esse menino, impressionante. Feliz ano novo a todo mundo que faz aniversário essa semana com essa mensagem aqui, ó. Bom, essa é a carta da raposa que, na verdade, como mensagem, eu acho ela super legal. Porque é uma carta que fala de esperteza, é uma carta que fala de astúcia e uma carta que fala de planejamento. Então, eu acredito que os aniversariantes, esse próximo ano, estarão bem atentos às suas oportunidades, conseguirão reconhecer quem são os seus verdadeiros amigos, quem não são e não se mostre tanto. É importante você, que está aniversariando, não ficar falando das suas realizações, das coisas boas que aconteçam e que irão acontecer na sua vida, porque você pode atrair a inveja e essas energias podem cortar coisas legais no seu caminho. Mas, não vamos deixar de lado o cuidado da raposa. Então, muito cuidado, porque vai ser um ano de sorte, mas saiba avaliar o que é verdadeiramente a sorte e o que pode ser perigoso para a sua vida. Ok. Tá bom? Tá bom. Bom ano, então. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Vamos lá para a carta da semana, já? Vamos. Aqui, ó, com esse tarô. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Você que fez a sua pergunta, não foi atendido hoje, não foi atendida hoje, pode pegar essa pergunta e mandar aqui, ó, direto para a carta da semana, que é o que eu vou fazer agora também. Tem pergunta importante? Tem. Uma mega blaster importante. É? É. Vamos lá, então. Caprichinha. Essa é uma carta que responde como sim. Ai, que bom. E é um sim que pede amadurecimento, pede calma, prudência, talvez a força do tempo seja necessária para que você resolva esta questão. Então, não adianta ter pressa, não adianta ter ansiedade. Tudo no seu devido tempo. Tá. Como a gente sempre diz, tem o tempo certo do plantio, tem o tempo certo da colheita e é hora de você olhar para você e ficar atento ou atenta às suas reais necessidades. O resultado positivo dessa carta vem através da reflexão, do pensamento, do planejamento e do silêncio. Tá bom? Tá bom. Para mim fez muito sentido. Fez, fez mesmo. Fez. É uma coisa que a gente tem que pensar muito mesmo antes de fazer. Tem recadinhos da semana? Sábado, a gente tem o curso de tarô dos arcanos maiores e a roda astrológica no espaço da Cida Godói aqui em São Paulo. Legal. Então, ainda temos vagas e a gente também tem hoje lá um presente especial. para algumas pessoas que ligarem, vão ter um super desconto. Ah, que bom. Para poder ir lá, fazer o curso, participarem, né? Ótimo, ótimo. E de repente, me dá um super abraço que eu vou ficar mais feliz ainda. É legal, não só para você que pensa em trabalhar com isso, como também entender mais do que a gente fala aqui toda semana, né? Uma oportunidade de autoconhecimento. Uma compreensão mais profunda, né? Desse assunto que é muito legal. Querido, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Vou deixar o telefone então para mais informações sobre esse curso e tantos outros atendimentos e tudo mais. É o 3663-1775. 3663-1775. Tem o site também. Andremantovani.com.br. Mantovani com dois Ns. Pode procurar nas redes sociais também. Isso. Tem por aí, André. Beijos, viu? Para dar e vender.